E vamos direto para as ruas de Três Lagoas com o repórter Albert Silva. Bom dia, Albert. Oi, Israel. Agora a gente fala das oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho aqui em Três Lagoas, terra de oportunidades. E hoje tem algumas oportunidades que nós vamos listar para você que está à procura do tão sonhado emprego. Hoje são 88 vagas que você pode procurar a Casa do Trabalhador na rua Munir Tomé, número 86, no centro. O atendimento lá é todo dia, viu? Das sete da manhã até as cinco horas da tarde. Tem um telefone para você tirar todas as suas dúvidas, que é o 3929-1938. E as vagas, Israel, são para açougueiro. Ajudante de açougueiro no comércio são três vagas. Ajudante de cozinha, 14 vagas. Ajudante de reflorestamento, 20 oportunidades. Tem também aqui, ó, camareira de hotel, três. Carregador e descarregador de caminhões. Cozinheiro geral. Tem também vagas para estoquista, são 20 oportunidades. Montador de andames, de edificações, quatro vagas. Motorista de carro de passeio. Olha só para essa oportunidade. Motorista de carro de passeio, 15 vagas. Motorista entregador e operador de caixa. Então dá um pulinho na Casa do Trabalhador. Com a Munir Tomé, número 86, no centro. O pessoal vai te atender com todo aquele carinho. Tem um aplicativo da Funtrab, que é o MS Contrata Mais. Esse aplicativo você vai ver as vagas não só aqui de Transagoas, mas também de alguns municípios do estado do Mato Grosso do Sul. Então baixa esse aplicativo. Você vai atualizar toda a situação cadastral. E eu tenho certeza que você vai achar aí uma oportunidade que se encaixa. E você estará, né, voltando aí para o mercado de trabalho, Israel. Portanto, hoje, ó, 88 vagas para você que está à procura do tão sonhado emprego aqui em Transagoas. Procura a Casa do Trabalhador.